GF musical com o cabelo bagunçado no ar, aproveita! Olha só, gente, de acordo com o site FII, Precisa Alcázar planeja fazer uma revelação sobre a sua orientação sexual em breve e anunciará publicamente que faz parte da comunidade LGBT. E aí, o que vocês acham disso? Será que realmente ela faz parte da comunidade e em breve irá se assumir num vídeo? Ou então num gripe? Não sabemos, tá, gente? Tá aí, né? Bem, se isso for verdade, se por acaso ela se assumir mesmo, né, gente? Que ela seja feliz. Vai ser criticada? Vai, já é muito, né? E agora que vai se assumir, se se assumir, se essa notícia... Gente, eu não tô dizendo que é verdade isso, tá? As pessoas estão comentando, os sites estão comentando. Possa ser que seja, possa ser que não seja, tá, gente? Então eu não tô afirmando que ela é. Eu tô dizendo aqui que os sites estão falando que ela planeja se assumir em breve. Se é verdade ou mentira, só o tempo, e com o tempo, nós iremos descobrir. E se for verdade, eu vou vir aqui. Se for mentira, eu também vou vir aqui, tá? Mas me contem o que vocês acham. Olha só, gente, o álbum E-mails I Can Save FWD, tá, gente? Que é o deluxe do álbum. Ah, eu vou te saber na carta. Então tá pra sua marca de 600 milhões de streamings no Spotify. Eu concordo aqui com esse arroba que disse que um pi tá vindo aí, né? Com certeza. É um álbum muito bom, gente. As músicas deluxe, né? Pra quem não sabe, um deluxe é quando o artista relança aquele álbum com novas faixas. Novas faixas entre aspas. Porque a maioria das vezes são faixas que ficaram de fora. A gente sabe muito bem, né, Vati? Se a pessoa tá me acompanhando aqui, quando o álbum é lançado, tem as faixas que são descartadas. E às vezes também tem aquelas faixas que não são descartadas, mas são guardadas pra um deluxe. Que é o caso de feature, é o caso de... Nossa, é aquela opposite também. Tem várias, acho que tem umas 5, 4 músicas nesse deluxe e todas são muito boas, né? Sabrina traz uma versatilidade muito interessante dentro do álbum. Enfim, gente, estamos aguardando aí um clipe, né? Pra alguma dessas músicas do deluxe, né? Infelizmente não tivemos até agora um clipe de feature. Não sei se vamos ter. Não sei se vamos ter apenas no final da era, que a era ainda tá viva, pra quem não sabe. A Sabrina tá em tour. Eu acho, gente, que a gente não teve até agora novos clips por conta da tour da Sabrina. Pra quem não sabe, quando o artista entra em tour, dificulta muito você poder fazer esses lançamentos, sabe? De visuais da era, porque você precisa de tempo pra poder gravar. E às vezes a Sabrina tem um tempo de sair daqui pra ir pra outro lugar. Então é muito complicado. Então eu acredito assim, que quando eu falo, né, que os artistas poderiam deixar pelo menos boa parte dos materiais já prontos, Tem gente que acha um absurdo deixar cinco clips prontos. Não, gente, eu acho que o que a Anitta... Por isso que eu admiro muito a Anitta. A Anitta é visionária até nisso, atentado. A Anitta lançou o primeiro single, né, que é Fuck Raven, essa música dela nova, né? E ela já tem seis clips novos gravados. Ou seja, ela só lançou o primeiro quando ela finalizou mais seis. Fora outros que ela falou que vai gravar, ou seja, a gente vai ter mais. Ou seja, a Anitta é maravilhosa. A Anitta pensando no que os artistas não pensam. Imagina se uma Ariana Grande, atentado, tivesse um planejamento desse. Uma Sabrina tivesse um planejamento desse. Claro, né, gente, cada um com o apoio da sua gravadora. Porque a Sabrina não é da mesma gravadora da Anitta, da Ariana Grande. Quem não sabe a Anitta e a Ariana são da mesma gravadora, a Republic. A Sabrina é da Island. Então eu acredito que talvez a Island, por ser uma... Eu nem conheço nenhum outro artista dessa gravadora Island, que é o da Sabrina. Que ela renovou o contrato. Mas enfim, eu acredito que eles não devem ser uma gravadora grande. Também talvez não deve ter tanta verba, tanto... Mas a gente, sei lá... Ai, me dá uma raiva também, Sabrina. A gente tinha que estar na Republic. A gente tinha que estar na gravadora da Ariana, na gravadora da Anitta, na gravadora da Anne Gabriele. Ai, meu Deus. Agora foi renovar com a Island? Tão cedo é que ela não sai de lá. Mas espero que ela passe um bom tempo lá, né? A gente se desenvolva lá, pra quando ela sair de lá, ela vá pra uma Republic, ou vá pra uma Sonic, ou vá pra uma Minnesota, uma gravadora maior. E com mais potencial de investir nela. Porque a Sabrina é muito, muito, muito boa, né? Com pouco orçamento. Dá pra gente perceber, gente, que os clipes dela, às vezes a galera fica falando Ai, por que o clipe de nonsense foi, 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 foi gravado com um baixo orçamento? Eu não acho que o clipe de... Claro, o clipe de nonsense não é nenhum arrasta-quarteirão. Mas também não acho que o clipe seja ruim. Sabe? O clipe de fast times também, todo gravado em chroma key. Então eu acho assim que a galera critica, 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 mas lá no fundo, gente, a gente também tem que entender que cada gravadora tem uma verba, né? Enfim, complicado, né? Gente, olha só. Há nove anos atrás, Ariana Grande lançava o hino LGBT Break Free com o Zed, que foi o segundo single do seu segundo álbum, o inário, My Ever Tring. Pra quem não sabe, o My Ever Tring, tá, gente? É o álbum da Ariana com mais singles. Ou seja, com mais músicas trabalhadas. Nós temos cinco singles. Nós temos o primeiro single, que é Probat, que não precisa falar nada, Probat é um hino. Nós temos o segundo single, que é um hino bem maior e melhor que Probat, que é Brick Free, que é essa aqui, que é uma música dos gays. Temos um terceiro single, que é outras músicas dos gays, que é Bang Bang com a Jessie J e com a Nicki Minaj. Nós temos o quarto single, que aí já não é pros gays. Quer dizer, mentira, aí é pros gays sofridos. Que é Love Me Harder com The Wicked. E pra terminar a era, nós temos One Last Time, tá, gente, né? Uma era perfeita, sabe? Perfeita. A era Dangerous Woman, que foi a era depois que veio da era My Ever Tring, também é perfeita. A gente tem quatro singles, né? A gente tem Dangerous Woman, Into You, Side to Side com a Nicki Minaj e Everday com o Futuri. E é bem legal. Fora que, talvez se a gente for olhar em relação a mais singles, porque a era Dangerous Woman teve singles promocionais. Teve três. Fora outras coisas que a Ariana fez pra ela, talvez seja a era mais longeva da Ariana de singles. Gente, sério. A era Dangerous Woman. A era Dangerous Woman, tu não tem noção. Acho que deve ter uns dez creeps em a era Dangerous Woman. É muita coisa. Fora esses quatro creeps de Dangerous Woman, Into You, Side to Side e Everday, nós temos um creep pra Be Alright, que foi descartado. A gente tem creep de Mulight, que foi descartado. A gente tem creep de Let Me Love You. A gente tem creep de Focus. A gente tem várias performances dela. A gente tem performances da Vivo. Ou seja, gente, é uma era, assim, completa. Ah, a gente tem outro creep descartado de Baby Loves, que é uma música que não entrou no álbum, mas ganhou creep. Porque a Ariana, né, acabou gravando um clipe antes, aí vazou. Enfim, gente. Ai, maravilhosa, maravilhosa essas duas eras. Pra mim são as duas melhores eras da Ariana. Não são as duas que... Quer dizer, eu não gosto tanto do álbum My Evertrend. Talvez seja o meu menos favorito. Gente, sabe quais são meus álbuns favoritos da Ariana? Vou falar aqui, tá. Meu álbum favorito, Positions. Em segundo lugar, Thank You Next. Terceiro, Sweetener. Quarto, Dangerous Woman. Dangerous Woman. Quinto, Yosh Trulli, que foi o primeiro. E em último lugar, My Evertrend. Ou seja, a era mais perfeita da Ariana, com mais singles. Né, a gente, a era My Evertrend, Vaxon. Eu acho que não teve uma música que a Ariana não... Cara, eu acho que é unânime na fanbase. Não tem uma música da era My Evertrend, gente. É que a Ariana não soube trabalhar bem. Você pega de Probrant a One Last Time. Todas as músicas são ótimas. Todas são índios. Todas mereciam ter sido single e foram. E isso que eu acho perfeito nessa era. Eu fico até um pouco assim. Poxa, a era que eu acho mais perfeita da Ariana, que ela mais trabalhou bem. É a minha era menos favorita dela. Porque o resto do álbum eu não gosto, gente. Me desculpa. Eu não gosto muito do My Evertrend. Não gosto mesmo. Ah, tem uma música do My Evertrend, que não foi single, que eu gosto muito, que é My Evertrend, que deveria ter sido. Aliás, essa era My Evertrend, gente, só tem um single promocional. Dentro do Zoma a gente teve três. Dentro do Zoma a gente teve Be All Right, Let Me Love You, que teve Creep, né? E Jason Song, né? Jason Song. São três singles promocionais. Mas nessa era a gente só teve um só, com aquela música que Vitor gosta, que eu não gosto. É Best Mistake. Poderia ter lançado uma My Evertrend, né? No lugar. Mas enfim. E aí, gente, o que vocês acham da Ariana fazendo? Ah, gente, o clipe de Blink Free é maravilhoso. A Ariana no espaço. Aí tem uns bichos doidos. Vai, você, a tua cara gosta desse clipe. E não se esqueça, viu, vai, você ganha uma música pros gays. Essa música aqui, gente, é a música dos gays. É pros gays. Mas você pode ouvir, viu, atentado. Mesmo você não sendo gay, você pode ouvir essa música, viu? Um beijo, meu público LGBT maravilhoso. Mas eu volto. Gente, vai, você tá passando. Deixa eu pegar aqui a moto. Tchau, gente. Uh! Esse menino é todo retardado, viu, gente? Eu, hein? E aí, gente.